Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do dia do índio que foi comemorado dia 19 de abril. Vocês sabiam que o índio ele faz artesanato? Ele faz vasos com barro, cipó e madeira, eles dançam para chamar a chuva. Você sabe o que eles comem? Um montão de coisa que a gente também come. Eles comem milho, quem gosta de milho? A Brumaíra adora milho. Eles comem mandioca e comem feijão também, igual a gente. E todas as coisas que eles comem vem ou da terra ou do mar. Eles comem peixe também, sabia? E a casa deles é diferente da nossa. A casa deles se chama Oca. Olha só, e a Oca fica lá na floresta. E eles gostam também, sabe de fazer o que? De pintar o rosto. Eles usam um colar, só que eles mesmo que fazem. E usam um cocar igual a esse aqui, que a Brumaíra está usando. Quem topa fazer um cocar com a Brumaíra? A gente vai precisar, para fazer o nosso cocar, de folha de sulfite ou qualquer outro papel que vocês tiverem em casa. Tesoura, cola, caneta ou lápis e uma régua. Lembrando que é tesoura, é só a mamãe ou o papai que pode usar, hein? Primeiro, a gente vai pegar uma folha, vai pôr a nossa mãozinha, que vai ser a pena do nosso cocar e vai contornar. Depois que a gente tiver contornado, a mamãe ou o papai vai cortar a mãozinha. Quem quiser enfeitar a mãozinha, pode pintar, passar tinta, colar papel, o que vocês quiserem. Depois a gente vai pegar a régua, vai riscar no papel e cortar. E aí vai ficar assim. A gente vai pegar cola, colar a nossa mãozinha e aí vai ficar um cocar para a gente usar. Quem topa colocar o cocar e tirar foto para a Brumaíra? Eu quero ver vocês de índio bem lindos. E agora também, a gente vai fazer a nossa atividade da apostila. A gente vai pegar a apostila, abrir lá na página 49, que está pedindo para a gente desenhar o bote e todos os índiozinhos. Quem quiser fazer o bote de papel e desenhar o índiozinho, ou se quiser fazer o desenho do bote e dos índiozinhos, pode fazer do jeito que vocês quiserem, bem caprichado. E agora, vamos cantar a música do índiozinho igual a gente canta lá na sala? Um, dois, três índiozinhos. Espero vocês amanhã, gente. Beijo!